Você vai assistir o jornal da CBN, uma emissora dos Estados Unidos. Neste jornal você vai ver, será possivelmente posto uma lei para todo o território dos Estados Unidos, a partir de junho, guardar o domingo. Usaram de fachado o caso de um carteiro para que colocasse esse decreto dominical. Porém, eu quero alertar a vocês que esse decreto dominical é a continuidade do decreto dominical que saiu no dia 2 de junho de 2020. Deus revelou que aquele decreto que Donald Trump fez sobre a falsa liberdade religiosa no dia 2 de junho de 2020 é o próprio decreto dominical. E a sua primeira fase se estenderá até que saia o decreto proibindo comprar ou vender, se não aqueles que guardarem o domingo. Querido irmão, querido irmã, o decreto proibindo comprar ou vender, se não aqueles que guardarem o domingo, será a segunda fase, o qual acontecerá anos posteriores. E este que sairá agora, em junho de 2023, ainda é a primeira fase, a fase da educação. Com essa primeira fase da educação, todos os tempos e os adventistas apostatados guardarão o domingo. Somente quando todos estiverem guardando o domingo, isto é, todos os apostatados, os adventistas, é que virá a segunda fase, proibindo comprar ou vender, se não aqueles que guardaram o domingo. Até mesmo a terceira fase do decreto, que é quando a porta da graça se fechar, a qual é o decreto de morte, sairá também pela essa falsa liberdade religiosa. Agora, eu chamo a atenção de vocês, cadê aqueles canais que falavam tanto do decreto dominical? Cadê o canal do Michel Suboges para dar esta notícia, a qual está em agitação nos Estados Unidos da América do Norte? Agora, em junho de 2023, o domingo ser posto em prática pela falsa liberdade religiosa. Cadê esses canais para dar esta notícia? Cadê o canal do Trinano 7, Congresso MV, CheckNax, Retorno da Glória e outros? Pedro, Pedro e Talares e outros, para dar esta notícia? Não, eles não vão dar esta notícia, porque estão cegados pelas trevas que cobriram a terra, as trevas da apostasia, da falsa liberdade religiosa. Mas sobre ti nasceu a luz, sobre este ministério, Deus fez nós ter esta luz, porque Ele está nos guiando, nos instruindo, que essa falsa liberdade religiosa é o decreto dominical. Ele revelou para sua serva, Deus Elenio Souza, que o decreto dominical é o que saiu no dia 2 de junho de 2020, e que esses decretos de agora é tudo a continuidade, para que o mundo seja educado, as igrejas sejam educadas a respeito do domingo. E todos guardem o domingo, a segunda fase do decreto dominical, proibindo comprar ou vender, não é para o mundo e nem para os adventistas apostatados. É somente para perseguir o povo de Deus, porque Deus levantou o seu povo com poder do alto para dar o aviso que o domingo é o sinal da besta. E eles não caíram na cilada da primeira fase do decreto dominical, a primeira fase da educação para guardar o domingo, permaneceram fiéis, fortes e dando o aviso que o domingo é o sinal da besta. É só por causa deste pequeno grupo que não se unir com essa falsa liberdade religiosa, que sairá a segunda fase do decreto dominical, proibindo o povo de Deus a guardar o santo sábado. A menos que eles passem a guardar o domingo, eles poderão comprar ou vender. Também eu quero dizer a você, querido irmão, querido irmã, como nós já tínhamos avisado aqui, que quem colocará todos os decretos dominicais é a própria igreja adventista do sétimo dia. Como quem colocou esse decreto dominical do dia 2 de junho de 2020, foi a igreja adventista do sétimo dia. E quem vai colocar agora este decreto em junho de 2023, aqueles juízes da Suprema Corte decidindo o caso e apoiando uma legislação dominical para todo o território dos EUA, irmãos, é a igreja adventista do sétimo dia. Por quê? Sabe por quê? Porque todas as liberdades religiosas que o mundo promove na Suprema Corte, na igreja e no mundo, procedem da UNO. E quem está na cadeira da UNO é a igreja adventista do sétimo dia, o pastor Ganone Diop. Todas elas, do mundo inteiro, essa falsa liberdade religiosa, procede da UNO. Então, está se cumprindo a profecia. Como a profetisa El Jeuate declarou, que os apostatados, a adventista do sétimo dia, seria os piores inimigos de seus antigos irmãos. Não se engane com o domingo sendo posto pela falsa liberdade religiosa. É esse aí o decreto profetizado por El Jeuate. A Bíblia falou que vinha o selo da besta. Deus levantou El Jeuate para revelar o que é o sinal da besta. O domingo no lugar do santo sábado. E agora Deus levantou este ministério para revelar como seria posto o domingo no lugar do santo sábado. Através da falsa liberdade religiosa. Querido irmão, querida irmã. E o mais absurdo de tudo isso é que eles irão colocar o domingo, Agora, em junho de 2023, na Suprema Corte dos Estados Unidos, para todo o território nacional dos Estados Unidos, chamando o domingo de sábado. Eles estão alegando que o domingo é o sábado do quarto mandamento. E no noticiário, você vai ver as palavras sábado de domingo, sábado dominical e sábado sabático. Eles se referem ao domingo. Esse decreto dominical está se cumprindo plenamente o que a profetisa El Jeuate descreve no livro O Grande Conflito, o falso sábado, o qual é o selo da besta. Porque esse falso sábado é o domingo. Nós não iremos prestar homenagem ao falso sábado. Permaneceremos fiéis guardando o verdadeiro sábado, o qual é o sábado do sétimo dia. O qual eles chamam de sábado judaico. Agora assista o noticiário e fica por dentro das profecias as quais está se cumprindo o decreto dominical, o selo da besta, promovido pela falsa liberdade religiosa. O que é o sábado do sábado? O que é o sábado? O que é o sábado? O que é o sábado? O sábado é jenna Brauter. O sábado já ouviu-jus heard argumentos hoje em um que a religião livre case que pode ter far-reaching implicações sobre religião no workplace. O case involves a former mail carrier que refused to work on Sundays because of his Christian faith and observance of the fourth commandment to remember the Sabbath. O sábado? Gerald Groff said he chose postal work because there used to be no Sunday mail delivery. When the Postal Service started delivering packages on Sundays, he sought a religious accommodation from his employer, but that ultimately didn't work. And now it's in the hands of the nine justices of the Supreme Court. CBN's Matt Galka has the story. Gerald Groff worked as a mail carrier in rural Lancaster County, Pennsylvania, from 2012 until he resigned in 2019. He says he had no other choice after the Postal Service refused his Sunday Sabbath religious accommodation. Groff says initially when the Postal Service started delivering Sunday packages for Amazon, he found agreeable ways to not work on Sundays. Eventually that changed, leading to disciplinary action, and he left the USPS. His lawyers told justices religious accommodations in the workplace need to be observed. There's no reason religious workers should receive lesser protection than those covered by other accommodation statutes. Part of the case is the interpretation of a, quote, undue hardship of an employer. A 1977 SCOTUS ruling known as Hardison established that employers don't have to meet religious accommodations if there is even a minimal burden on the business. The Biden administration argued that Groff's absences created that hardship for the Postal Service. His absences created direct concrete burdens on other carriers who had to stay on their shifts longer to get the mail delivered. That caused problems with the timely delivery of mail, and it actually produced employee retention problems with one carrier quitting and another carrier transferring and another carrier filing a union grievance. Following the oral arguments, Groff and his attorneys seemed optimistic that justices would side with them. It's important to just stay for what you believe and just follow it and stand with the court will stand with us today. No American should ever have to choose between their faith and their job. Justices have signaled they are open to revisiting the Hardison decision, and the court's 6-3 conservative majority appears to be more favorable to religious liberty claims. And here with us now is Carrie Severino, president of the Judicial Crisis Network. Carrie, welcome. So you write in an op-ed for the National Review that this case gives the Supreme Court an opportunity to erase one of its mistakes. Tell us what you mean by that. Yeah, the Hardiman case, which was referenced earlier, is a 1977 case that just got it wrong in interpreting the statute. The statute says that there has to be an accommodation for religious practice unless there is undue hardship on the employer. And they took those words, undue hardship, and made them the smallest possible hardship still qualifies as undue. So anything more than a de minimis burden, a really tiny burden, is enough for an employer to say, yeah, we're not going to cooperate with your religious obligations. And that's going to be more and more of a challenge because, you know, back when this case was decided, in many of those kind of cases, it was people like who were observing a Jewish Sabbath or Jehovah's Witnesses observing a Saturday Sabbath. And that wasn't most of America. Most of America agreed that they were going to take Sundays off. Now we're in a position where there are very few people who still even observe a Sunday Sabbath. And so there's more and more opportunities where that's infringing on a much broader range of Christians' Sabbath obligations. And so I think it's important that the court corrects that downgrading of our civil rights and religious protections. Do you think, Kerry, this case will come down to ultimately how the Postal Service characterizes Groff's refusal to work on Sundays as, quote, undue hardship? I guess, you know, they're looking at it from the perspective that the argument can be made that he was not forced to literally surrender his religious beliefs at the office or the factory door. Yes, but, you know, the hardship that they're talking about isn't a hardship on Groff. I think it's pretty clear he has a sincere religious belief that he shouldn't be working on Sundays. That's why he chose the Postal Service. They've changed their position to now have deliveries on Sundays. So the question is, is it an undue hardship for them? And I don't think anyone argues that it does add something to employers. They're going to have to work around different people's schedules. But we are a nation where not just all employers, but particularly government employers, do have to be respectful of someone's religious beliefs and practice. And that might mean having to work around schedules for someone who observes a Sunday Sabbath or people who need to wear a particular religious garb in the workplace, Muslims who need to pause to pray throughout the day. There's a lot of various practices that our government, in keeping with the First Amendment, needs to recognize, and in keeping with the civil rights laws, also is required to recognize. Carrie, if we zoom out, how could the high court's ruling on this case have a wider impact on the issue of religious freedom in America? Well, I think what's a good sign is the majority of the court did see, and in fact maybe even all the justices, recognize that this de minimis standard, this really minimizing and belittling of the importance of conscience rights is clearly incorrect. So I'm optimistic that we'll have a broad, you know, at least six justices, maybe even all of the justices, recognizing that that standard's incorrect. How far they will go is another question. I think there's some people who are spinning out, sky is falling, you know, oh, businesses are going to be really hamstrung if they have to accommodate employers, but employees, but I don't think that's the case. I think in America we understand that we can respect each other's beliefs, and we can respect, we are a country that for a long time, most businesses were closed on Sundays, and I think that that's not going to signal the end of our economy. There's certainly ways we can be creative and work around that. So I hope that this is just part of the justices recognizing the importance of religious beliefs and a way to live and respect those beliefs in the public sphere.